Respirar, silenciar, se entregar Na intimidade, em sintonia, sem explicar, nem entender Apenas experimentar, viver, viver Meditar e contemplar, festejar Fazer silêncio, ficar em paz Pra fé florir e Deus falar Basta apenas esperar Rezar Rezar Ser orante, caminhante, perseverante na fé Paciente, coerente com os planos de Deus Com os planos de Deus De Deus Amém 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 Amém. Amém. Amém.